Santos! Santos! Gol! O Santos é o novo campeão, glorioso, alto e negro, praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! Santos! Sempre Santos! Dentro ou fora, nossa pão, jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso, alto e negro, praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso, alto e negro, praiano, Campeão absoluto deste ano. Santos! Santos! Sempre Santos! Dentro ou fora, nossa pão, jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão. Tchau! Tchau! E aí